O Ministério da Saúde destinou 96 milhões de reais para ações de saúde de média e alta complexidade em 20 estados do país. Esse dinheiro deve ser usado, entre outras ações, para ampliação e melhoria dos serviços de urgência e emergência na rede pública e conveniada ao Sistema Único de Saúde e também na rede Cegonha, que dá assistência à saúde das mulheres antes, durante e depois do parto e também às crianças recém-nascidas. Com esses recursos, a ideia é dar condições para que novos leitos em unidades de terapia intensiva e em centros de trauma sejam habilitados, ampliando e melhorando o atendimento prestado à população por meio do Sistema Único de Saúde. De Brasília, João Pedro Neto.